Mentira! É it a coisa, gente! Pelo amor de Deus, e aqui também as luzes estão piscando! Meu Deus, gente! Olha essa cena que horror! Está se divertindo? Eu vou chamar minha mãe! Eu vou falar com a minha mãe, gente! Alexia, desligar a TV! Agora eu estou me comando! Parece que ela é um fantasma, ó! Deixa eu ver se ela vai piscar, olha! Olha! Alexia! Desligar a TV, sala! Essa casa é minha! Eu mando em tudo! 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 Mãe, desliga! Desliga, desliga! Desliga, desliga, desliga! Ai! Está dando choque! Fala aí, galera! Gente, achei que eu estava lacrimagendo porque eu acordei no susto! Fui pegar meu telefone, são 3h15 da manhã agora, e eu acordei com a minha TV rodando um filme! Olha isso daqui! Mentira! Mentira! É it a coisa, gente! E vocês que me conhecem sabem que eu tenho muito medo de palhaço, e que eu não assisto esse filme sozinha, e... Eu não fui dormir assistindo esse filme e outra! A luz aqui também está piscando! Não sei se há alguma falha na eletricidade da casa, até porque a casa é toda comandada pela... Alexia! Será que a Alexia está querendo me mandar um recado? Ou fazer alguma coisa? O filme ainda está rodando, eu vou pedir para... O que é o Guia de Não Entrar em Pânico? O lançamento do primeiro Guia do Mochileiro das Galáxias... Alexia, fica quieta! Vocês viram isso? Hoje a gente não vai entrar em pânico, está muito estranho. Está muito... Alexia! Desligar a TV Lohaine! Não encontrei um grupo... Alexia! Desligar a TV Lohaine! Ela desligou. Gente... Eu não estou entendendo por que ela está fazendo isso. Ela está muito estranha. Alexia, por que você está fazendo isso? Porque eu não gosto de você. O quê? Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Como é que eu vou ficar aqui, gente? E se ela vinha atrás de mim? Sei lá, ou alguma coisa do tipo. Ai, pelo amor de Deus. Galera, não sei se eu vim para cá, se eu vou chamar minha mãe. Mas eu estou ouvindo um barulho aqui da sala de cinema. Eu não sei se eu entro para ver o que é ou se eu vou para o quarto. Eu vou ver hoje. Eu estou aqui mesmo. Eu vou ver. Será que o Rian está acordado? E ele que estava fazendo isso? Meu Deus. A televisão aqui também está ligada. E também está dando noite a coisa. Pelo amor de Deus. E aqui também as luzes estão piscando. Meu Deus, gente. Olha essa cena que eu roubo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu faço. Será que eu falo alguma coisa para a Alexia? Tipo, para ela parar. Alexia, para! Ela não está nem respondendo. Meu Deus do céu, galera. Eu não estou mais entendendo o que está acontecendo aqui, gente. Miser... Parou. Desligou a TV. E a luz parou de piscar. Será que ela parou? Ela desistiu? Gente, olha só. Eu estou arrepiada. Não sei se vai dar para ver. Gente, eu chego a estar arrepiada de medo. Ele está se divertindo? Como assim? Eu vou chamar minha mãe. Eu vou falar com a minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou descer. E eu vou chamar minha mãe. Eu vou acordar ela. Mãe. 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 Mãe, acorda. Acorda, acorda, acorda. O que que houve? Acorda, acorda. Vai, levanta. O que que houve? Vem cá. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Rápido. Olha só. Olha como está meu quarto. Ai, meu Deus. O que que houve? Mãe, olha como está meu quarto. Ela está... Ah, tem... Isso é LED. O que que está acontecendo? Ela também desligou. Então, sobe. Sobe. Vem aqui, na sala de cinema. Corre, corre. Vem aqui, na sala de cinema. Tá... Tá a pele dando até doente a coisa. Tá piscando a luz. O que 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 houve? Mãe. 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 Eu estou desligada. Você deve estar desligada. Olha só, eu cheguei a ficar arrepiada. Olha aqui, olha. Tá acontecendo. Olha aqui. Tá vendo? Dá pra ver que eu estou arrepiada. Volta para o meu quarto. Não fica muito assim, meu irmão. A Alexia está ficando maluca. Meu Deus. Ela quer comandar a nossa casa. O que que aconteceu, olha? Ai, meu Deus. Agora ela está... Aqui. Rápido. Rápido. Tá ligada. Gente. Lembra que estava desligada? Agora está ligada. E não fui eu. Não fui eu que mexi. Não fui eu que fiz nada. O que que está acontecendo? Eu não sei, mãe. Olha. Não, Alexia. Desligar a TV. Ela não está obedecendo. Como assim ela não está? Fala, manda de novo. Alexia. Desligar a TV. Agora eu estou no comando. Viu? Eu não estou brincando, mãe. Você ouviu isso ou não? Ouvi. Ela falou, agora eu estou no comando. A gente vai... Que barulho é esse? Que barulho é esse? Meu pai estava dormindo. Ué? Tem alguém tomando banho? Não. Está vindo lá debaixo? Não, não é justiça. Está vindo aqui debaixo? E olha o que está acontecendo. Será que tem alguém? Mãe, a TV da sala está ligada. Vamos lá. A TV da sala. Vamos lá. Olha isso. Está dando um 6. Olha isso. Está dando um 6. Olha só. Olha aqui. Olha aqui. Filma. A boneca. Meu Deus. Mãe, Alexia está ficando louca. Está muito escuro. Mãe, calma. O que barulho é esse? O que barulho é esse? Meu Deus do céu. Acende isso. Isso é real, gente? Meu Deus. Mãe, desliga. Fica, desliga. Foi você? Não. Fecha. Meu Deus. Não fui eu, Lohani. Melhor chamar seu pai. Não sei. Larga isso. Fecha. Olha isso, gente. Olha isso, gente. O que está acontecendo aqui? Nada. Olha o que está acontecendo aqui. Não está acontecendo, Lohani. Não estou entendendo mais nada. Olha isso. Alexia, para. Alexia. Olha o barulhinho. Olha o que está acontecendo. Olha isso, dá para ver. Parece que ele é um fantasma, ó. Deixa eu ver se ela vai piscar. Olha. 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 Parece que tem um fantasma clicando. Só que é a Alexia. Porque a casa é toda configurada para ela mexer. Alexia. Meu Deus do céu. Desligar a TV sala. É horrível isso aqui. Tudo bem. Ela obedeceu. Ela obedeceu. Parou. Acho que ela parou. Essa casa é minha. Eu mando em tudo. 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 Mãe, desliga. Desliga, desliga ela. Desliga. 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 Ai. Está dando choque. Deu choque. Alexia, para. Para. Deu choque? O que? Ela foi para o teu quarto? Mãe, sai daqui. Sai daqui, mãe. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus do céu, gente. Corre. Olha que horror, mãe. Que horror. Vamos para o meu. Olha isso. O que está acontecendo? Meu Deus. O que está acontecendo? Está em todos os lados, mãe. Gente, olha isso. Alexia, está em todos os lados. Olha. Paga. Desliga. Não vai, mãe. Eu fui tentar desligar na sala. Eu quase tomei um choque. Meu Deus do céu. Tomando um legado. E agora? Mãe, não sei. Eu não sei. Fecha a porta. Eu não sei. A gente vai ser. A gente vai ter que acordar seu pai para ver o que está acontecendo. Mãe. Vou chamar seu pai. Só que não vai mandar nada a gente se trancar. Porque ela comanda tudo. Meu Deus. Porque ela bate porta também. Então eu vou fechar. Pronto. Olha isso. Ela está pescando. Mãe. Não, você tem que acordar seu pai. Gente, gente. Olha isso, gente. Eu vou terminar esse vídeo. Mas eu vou pedir para o meu pai ligar para o cara que configurou a Alexia. E aí ele tem todos os comandos. Eu vou pedir para, sei lá, ele encerrar ela, fazer alguma coisa. Mas tem algo muito estranho acontecendo. Porque já é a segunda vez que a Alexia se manifesta três horas da manhã para fazer alguma coisa. Será que esse é o horário que ela, sei lá, fica má? Não sei. Comenta. Por que você acha que a Alexia está fazendo isso? Se já aconteceu com você? Se você tem alguma solução? E se vocês quiserem que a gente volte aqui para tentar investigar o porquê que a Alexia está virando má, comenta aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo que eu já vou saber que vocês querem que eu volte. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, galera. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente.